Oi turminha, boa tarde! Hoje é dia 17 de junho, quarta-feira já, nós estamos no meio da semana. E você, como é que você tá? Já almoçou, já fez a tarefa, já brincou, já assistiu, já tomou banho? Vamos agradecer a Deus por esse dia que Ele nos deu. Então fecha o olhinho e repete junto com a professora. Pai do céu, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Nos dê sabedoria, Papai do céu, pra aprendermos a lição de hoje. Coloque na nossa mente para nós aprendermos, Senhor. E abençoe a nossa escola, a nossa professora, os nossos coleguinhas. Abençoe o papai e a mamãe, abençoe todas as pessoas que moram na minha casa. E nos proteja, Papai do céu, pra que logo, logo nós possamos estar juntos novamente. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, a nossa aula agora é de matemática e nós vamos ver hoje as formas geométricas sólidas. Nós vimos naquele dia as formas geométricas, o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo. E hoje nós vamos ver elas de uma forma mais sólida, tá? Só que eles têm um outro nome. Por exemplo, então, eu vou apresentar o primeiro, tá? O primeiro é o cubo. É esse aqui, ó. O cubo, ele tem todos os lados do mesmo tamanho, tá vendo? Então, tu faz assim, assim, assim. Ele tem o mesmo tamanho. Esse aqui é chamado de cubo. Onde eu encontro o cubo? Geralmente dado, né? Tem a forma de cubo. O que mais? Caixinhas mesmo de... Que vem cremes. Tem esse formato de cubo. Aí você vai fazer esse trabalho de observação aí na sua casa. Vai olhar o que que tem na sua casa que tem esse formato aqui, ó. De cubo, tá bom? Agora, o outro que a professora vai apresentar pra vocês é a pirâmide. Quem já viu a pirâmide do Egito? As pirâmides do Egito são grandes, enormes, né? Muito grandes. Então, esse aqui é chamado de pirâmide. Olha, ele também... Se eu fizer assim, é um triângulo. Se eu fizer assim, é um triângulo. Se eu virar ele mais uma vez, continua sendo triângulo. Tá vendo? Então, ele tem os três lados iguais. Ó, ele é no formato de um funil. Parece um funil, né? Se eu virar ele assim de cabeça pra baixo. Então, aí na sua casa, você também vai fazer esse trabalho de procurar algo que se pareça com a pirâmide. Tá bom? Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil de achar. Mas vamos ver se você consegue. O próximo é a esfera. Ó, esse aqui é uma bolinha de isopor. Então, nas formas geométricas que nós aprendemos naquele dia, é círculo. Mas nas formas geométricas sólidas, ela é chamada de esfera. Tá? Esse é uma esfera. Muito bem. O que que tem na sua casa aí nesse formato de esfera? Muitas coisas. Bolinha de gude, bola de jogar, bola de vôlei. E aí você vai procurar aí na sua casa. O que que tem nesse formato aqui, tá bom? E a última, que também é muito importante nós vermos hoje, é esse aqui, ó. O paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é um retângulo assim, ó. Tá vendo? Lembra do retângulo? Mas esse aqui, nessa forma sólida, que eu peguei essa caixinha de celular, é um paralelepípedo. Paralelepípedo. É difícil de falar, porque ela é grande essa palavra, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. Ó, você vai observar todos os lados dele, tá vendo? Aqui é mais comprido. Ó, então você vai procurar aí na sua casa. Esse é mais fácil, caixa de creme dental, caixa de remédio, caixa de creme também. Tem muitos aí na sua casa, então você procura, vê se você acha alguma dessas caixas. Então, recapitulando, esse é o paralelepípedo. Esse é a esfera, esse é a pirâmide, pirâmide do Egito, e esse é o cubo, tá bom? Então, no seu caderno, você vai realizar a atividade da página 93 e da página 94, tá bom? É uma atividade bem legal que tem lá. Um beijo e até a próxima!